Fala rapaziada, então mano, eu vou tá fazendo um vídeo diferenciado, que eu não costumo fazer muito no meu canal, tá ligado? Vou tá fazendo um desafio. Ah bandas, como assim um desafio? Então tropa, eu vou tá desafiando vocês, é, vocês que jogam Free Fire, bater de frente com meu MVP. Pode ser qualquer um tropa, qualquer um mesmo, pode botar qualquer um de qualquer guilda. Que eu tenho 100% de confiança que meu MVP vai levar melhor. Então clipe é o que eu tô falando, pode mandar pra Lod Clip, pra Gabriel Clips, Marciel, pra qualquer louco que clipe aí, as jogadas aí, tá ligado? E mano, pode colocar qualquer louco de qualquer guilda. Cara, o guri é diferenciado, tropa. Ele é um dos melhores do Rio Grande do Sul, se não o melhor, tá ligado? Se vocês não acreditam, tropa, bate de frente. Bate de frente, que, ah, os guri tão no ódio, tropa. Pode colocar qualquer um mesmo, qualquer um de qualquer guilda. Pode colocar negro da Bastard, da Los Grandes, da Laude. Mano, eu tenho 100% de confiança que meu MVP vai levar a melhor. Mano, eu só peço pra vocês que vocês compartilhem esse vídeo, pra chegar no vídeo dos mais bravos, né? Que são considerados no Free Fire. E já vai deixando o like, se inscreve no canal. E já fica aí com o vídeo, doidão! E aí E aí E aí E aí Música 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 I keep on going till the lights go down, yeah Till the lights go down, down, down Till the lights go down, yeah I put the team on my back I do it all for the family Everyone that nigga rap Nobody ever gon' challenge me Starting my week on a Sunday And then I can make it in one day I just been ready to take off Waiting my turn on the runway Never be turning around, never be turning around, ay Never be slowing it down, never be slowing it down, ay I keep my foot on the gas, I keep my foot on the gas, ay I know I'm never gon' crash, I know I'm never gon' crash, ay Never be turning around, never be turning around, ay Never be slowing it down, never be slowing it down, ay I keep my foot on the gas, I keep my foot on the gas, ayy I know I'm never gonna